Nesse vídeo, então, a gente vai fazer o estudo dos ossos formadores da face. Uma boa abordagem desse estudo é como ele iniciar pela maxila, que são esses dois ossos, e ver as relações dele com os outros ossos da face. Aqui, superiormente, a gente vai ter os ossos nasais se relacionando com a maxila. Lateralmente, a gente vai ter os ossos igomáticos. E, inferiormente, a gente vai ver os processos alveolares da maxila se relacionando com os processos alveolares da mandíbula. A região superior da face vai ser formada pela frontal, e aqui a gente vai ter essa proeminência, que é a glabela. Além disso, a gente consegue ver aqui essa sutura, que não é usual no crânio adulto, que é a sutura metólica. Além disso, aqui na margem superior da órbita, a gente tem a incisura supraorbital, que em alguns casos também pode ser um forame supraorbital. As duas órbitas aqui. E é importante destacar que a órbita vai ser formada por vários ossos. Como a gente consegue ver aqui, a margem superior vai ser formada pelo osso frontal. A margem lateral vai ser formada pelo osso zigomático. Uma parte da parte inferior também vai ser formada pelo zigomático. E a outra pela maxila. A maxila vai continuar contribuindo com a região medial da margem, junto com o osso lacrimal. Falando da maxila, a gente também vai ver que ela vai ter dois forames infraorbitais, aqui. E vai ter uma grande abertura, que é a abertura periforme, aqui. Dentro da abertura periforme, a gente consegue ver o certo nasal. Aqui, a gente vai ter a espinha nasal anterior, na região inferior da abertura periforme. E abaixo dela, a gente vai ter essas priminências, que são os processos alveolários da maxila. Os processos alveolários da maxila vão... É de onde vão se originar os dentes. E que vão de encontro para os processos alveolários da mandíbula, onde também se originam os dentes. Aqui, já na mandíbula, a gente vai ver que ela vai ser dividida em duas regiões. Dois ramos, lateralmente, e um corpo. Aqui no corpo, bem anterior, a gente vai ter essa proeminência, que é o mento. E dois forames bilateralmente, aqui também, que são os forames mentais. Aqui a gente vai ter a base da mandíbula. E, rotacionando aqui, a gente consegue ver o ângulo da mandíbula. Aqui, na base, logo à frente do ângulo da mandíbula, a gente consegue fazer a palpação da artéria facial. Essa é a margem retromandibular da mandíbula. Aqui nós temos a incisura mandibular. Na parte anterior da incisura, nós vamos ter o processo coronóide. E na parte posterior, a gente vai ter o côndulo da mandíbula. Ele vai ser formado tanto pelo colo, quanto pela própria cabeça da mandíbula. Também vale destacar esses dois espaços que a gente vê aqui, que é o espaço temporal, fossa temporal e fossa infratemporal, que vai ser demarcado pelo arco zigomático que a gente consegue ver aqui. Legenda Adriana Zanotto